A gente abre a edição de hoje com um caso estarrecedor. Uma bebê de apenas seis meses de idade morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Governador Valadares com sinais de violência. A mãe da criança e o namorado foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A reportagem é de Natan Goulart e Flávio Mota. Na parte da tarde, a Polícia Civil deu continuidade ao caso que investiga a morte da bebê de apenas seis meses. Investigadores e militares estiveram na casa onde a criança estava no bairro Carapina. A perícia da Polícia Civil fez uma análise na residência e colheu informações que podem ajudar a esclarecer o que pode ter acontecido. Depois que a morte da criança de seis meses foi constatada no Hospital Municipal da cidade, a mãe e o namorado foram trazidos para a Delegacia da Polícia Civil da cidade para prestar depoimento. O corpo da criança foi encaminhado ao IML e durante os exames foram localizadas algumas marcas de violência, entre elas queimaduras pelo rosto da criança, que podem ter sido feitas por um cigarro. Além do casal, parentes da criança estiveram na Delegacia da Polícia Civil. Eles estavam abalados. Ninguém quis gravar entrevista. A mãe da criança e o namorado foram ouvidos e liberados. A polícia segue investigando o caso. Por meio de nota, a Polícia Civil esclarece que instaurou o inquérito policial para apurar a causa da morte da criança que veio a óbito no hospital e o corpo apresentava lesões que indicavam a possibilidade de crime. Por isso, ele foi encaminhado ao posto médico legal da cidade, onde passou por exames que deverão indicar a causa da morte. A investigação encontra-se em andamento e testemunhas ainda vão ser ouvidas na Delegacia. Outras informações vão ser prestadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos investigativos da Polícia Civil sobre esse caso triste que aconteceu hoje em Governador Valadares.